Oi, tudo bom com vocês? Ai, gente, hoje eu tô bom, mas eu tô meio com dó da mãe Fui na casa da mãe, hoje, na hora que eu tava chegando na porta Eu escutei os passos dela Troque, troque, troque Fiquei pensando assim, ué, será que a mãe tá andando em tamanco? E quando ela andava assim, fazia até troque, troque Ai, gente, eu fiquei com dó Eu olhei bem assim, o carcanho, ela tava tudo rachada Eu falei, mãe do céu Tem que achar um remédio pra curar essa rachada do pé da senhora Ela falou assim, acha pra mim, filho Daí já fui aqui caçar na internet, achei uma receita, fubá Facinha, com as coisas que todo mundo tem na casa Ai, eu com essas receitas facinhas, né E vim testar aqui junto com vocês Porque a mulher diz que de um dia pro outro vira outro pé E eu quero que vire outro pé em mim também Porque se funcionar no meu pé, vai funcionar no seu pé Vai funcionar no pé da mãe também Tudo nós vamos ficar com o pé de seda Você tá com o pé rachado também, fubá? Você conhece alguém que tem o pé rachado? Então se inscreva, se inscreva aqui, fubá Se já tá inscrito, deu seu joinha e vamos arrumar essa situação do nosso pé agora Bom, a mulher diz que a receita é simples Nós vamos precisar de uma colher da paz de dente branca Graças a Deus é dessa branca aqui da mais barata Porque se fosse da cara eu já tinha rodado, né Vamos colocar aqui uma colher Ei, lá vai eu gastar paz de dente Se acabar eu vou escovar como? Que não adianta nada, né Ficar com o pé bonito e com os dentes reganhados depois E põe aqui Nossa, põe que jeito Não sai daí por um rebento Ai, vou ter que passar o dedo Bom, saiu, fubá, tá aqui Uma colher de glicerina Eu fui lá comprar na farmácia Dois real Não há A sorte que é barato esse negócio aqui Uma colher Pra que será que serve glicerina? Aqui E agora ela disse que é mais uma colher de qualquer óleo vegetal Aqui em casa tem óleo de cozinha Óleo de cozinha, óleo de soja Soja vegetal, né Então eu vou colocar esse Olha que regaço que tá o vídeo de óleo aqui em casa Gente do céu Parece que foi tirado dentro do puxavaca Ai, tem que dar certo Porque, olha É o último óleo que eu tenho aqui em casa Ai, último nada Dá mais uma apanheirada, hein Deus abençoe Põe aqui o óleo também E agora tem que mexer, fubá Mexer bem Que é pros ingredientes se acostumarem com o outro e grudar Eu fico pensando Quem que descobre que misturar essas coisas é bom pro pé A pessoa não deve ter louça pra lavar na pia pra descobrir essas coisas Vou mexer Vamos parar pra lavar dos outros Pior é nóis, né Que não pode ver a receita Vem tentar também Bom, vou mexer aqui Eu quero sair daqui com o pé fofo que nem um gato Porque ultimamente a hora que eu corro parece uma cabrita na roupa Vai estralando O da mãe parece cavalo Tô cheio do cês Que animal que parece Bom, misturei aqui, fubá Não sei se misturou bem Mas deu uma misturada boa, ó Agora, como que eu vou filmar minha cara e meu pé ao mesmo tempo Seja, meu Deus do céu Eu não consigo chegar muito perto do meu pé porque é na barriga Pera aí Vou dar um jeito aqui Ai, não teve jeito, gente Vai ter que ser aqui mesmo, na raça Ai, não reparem muito no meu pé Mas vou ter que passar essa mistura no pé agora Meu Deus do céu Eu vou passar no pé inteiro já Não vou passar só no carcanhar Porque, imagina, arrumar o carcanhar e deixar depois o pé da gente feio Passar bem passadinho Ah, pega com a mão mesmo Porque eu quero sair com o pé macio desse vídeo hoje, fubá Ó, tem que passar bem Porque na minha cidade é uma história de uma mulher, fubá Que ela foi no culto da igreja E naquele dia tem um tapete de sal Que ia abençoando as pessoas conforme passavam Daí foi passando fulano Foi passando cicrano E daí passou essa mulher também A hora que a mulher passou, gente Ela sai correndo gritando que nem o satanás no meio da igreja E corria pra lá e corria pra cá E o pastor Pega ela que é o demônio E corria pra lá e a obreira gritava Gruda ela que é o satanás Ó, e não havia quem catar essa mulher Essa mulher correndo gritando Correndo gritando E os homens obrando Correndo gritando No fim cataram ela, gente Na verdade era que o pé dela tava tudo rachado Que ia entrar do sal dentro do taio do pé dela E daí ela saiu correndo de dor no rachado do pé Então é isso Vamos também curar o rachado do nosso pé aqui Pra nós poder passar num negócio de sal Pra poder abençoar nós Ó, passei bem passado Fubá, tem uma meleca Se você for igual eu que tiver um pé com frieira Já pinga o remédio pra frieira nesse feitiço aqui também Que é bom que já cura tudo o seu pé, né? Ó, passei, fubá Daí o que que tem que fazer? Ai meu Deus, mas virou uma gosma Tem que vestir meia Ai, não contei pra vocês ainda Tem que dormir de hoje pra amanhã Com a meia no pé que você é igual as cortinas aqui Imagina amanhã, amanhã só tá o toco da perna O pé caiu Ai, crendo dos pais Ó, então eu vou vestir a meia aqui Ai, só pra sujar a meia Quero ver pra arrancar o óleo dessa meia depois Ai, tá dando até cãibra Ficar nessa posição aqui pra vocês Eu mereço um like, não é possível Ó, coloquei a meia aqui Vou dormir de hoje pra amanhã Com essa meia no pé aqui, tomara que eu consiga Tomara que eu não ranque de noite E amanhã nós vamos comparar um pé com o outro Pra ver se tá um pé de princesa e um pé de pedreiro Se os dois pés tiverem diferente um do outro Nosso carcanhar tá salvo Meu, seu, da mãe Então vamos esperar amanhã, fubá A hora que eu acordar, eu morro daqui Pra nós ver que jeito ficou o pé Bom dia Consegui, gente Dormi com a meia no pé Deu até um jeito ruim de noite Mas consegui Ai, a marca da Havaiana ali no outro, gente Ai, que pé feio, parece pé de esqueleto Gente, do jeito que eu acordei Eu vim aqui, ó, meu cabelo na situação Parece rabo de galinha Mas eu vim aqui mostrar pra vocês o pé Ai, senhor, eu tô velho Ó, tá aqui na meia ainda Vou arrancar a meia aqui junto com vocês Pra nós vejam a prévia do que vai acontecer Ai, meu Deus do céu Meu nervo tá estencando Ai, gente, mas o pé parece que tá igual Parece que tá a mesma coisa Só tem óleo na mão do dedo Olha, meia dá pra fritar ovo de óleo que tem Mas parece que é igual Quero ver pra lavar essa meia aqui, senhor Gente, eu vou tomar um banho ali Porque às vezes na hora que eu tomo banho Sai esse óleo aqui E o pé fica bom, né Vou tomar um banho ali Já vem Espera aí Pra nós ver se eu vou ter um pé novo Gente, não funcionou Olha só que situação O pé tá igual Se não tiver pior Olha os dois pés no vídeo, gente Parece que o outro pé tá até mais bonito Ai, que situação Nem parece o pé da mesma pessoa Ai, me tiro pra nós de novo, fubá do céu Olha, só gastei pasta de dedo Gastei dinheiro comprando glicerina Podia tá comendo pão agora cedo Agora eu vou beber café seco, puro Ai, senhor Esmente demais Eu não tô conformado com o meu pé ainda A moça disse que amanhecia De um dia pro outro O outro pé Dá vontade de ir lá e passar uma rasteira na moça Ai, gente, se eu não faça Não gaste pasta de dente, glicerina Nem óleo de cozinha na sua casa Que vocês viram que o de casa Falta uma gota pra acabar, né Ai, essa vida de pobreza Nossa, tem que acabar, gente Vai ter que ficar rico logo Nós não merecemos a situação dessa Fubá, não funcionou Vou continuar com o pé seco Vocês vão continuar com o pé seco A minha mãe vai continuar com o pé seco Estralando no chão E não acreditem nessa receita Pode ser que outra funcione Mas essa não dá certo Se você gostou do vídeo Se inscreva aqui Eu espero que você tenha se divertido Nesse vídeo Eu me diverti também Só que eu tô com o pé seco Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assista Aqui embaixo tem playlist Ah, lembre de compartilhar esse vídeo Com algum amigo seu que tem pé seco Não funcionou Mas ele também tem que saber Que a receita não funciona, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, viu? Eu quero ver você sorrindo direto, Fubá Tchau, até o próximo vídeo